E aí galera, talento rosa aqui mais uma vez pra você, hoje nós estamos fazendo aqui um serviço de pintura pintura de cubo, tampa de motor, bengala, vou mostrar pra vocês aqui ó, vem comigo nós estamos pintando aqui ó, uns cubinhos da titãzinha 99, esse aqui é o cubo dianteiro né da CG83 até 99, usa esse cubo aqui né e esse cubo aqui ele tem uma flange, a metade da raiação vai no cubo e a outra metade vai nessa flange aqui ó tá, então nós vamos pintar ela também, tem um disco de titã aqui também pra gente pintar tá, estamos fazendo a pinturinha aqui dessas peças aqui, você tá vendo aqui ó, acompanha comigo aqui tá, aqui nós temos aqui um par de cubo de 150 com freio tambor, temos também um par de cubo de 150 com freio a disco né, é isso aí galera, vamos lá, vamos pintar aqui pra você ver, você acompanhar aqui o nosso trabalho beleza, ó, ó a espelhinha aqui ó, pra você ver, eu vou mostrar pra você o antes e o depois, beleza? ó a espelho ó, ó, pinturinha no PU tá, padrãozinho original, a cor é feita em cima de uma peça lá da ronda mesmo numa tampa original ó hum Amém. Amém. Se inscreva aí no nosso canal, querido, ative o sininho para você ficar por dentro aí das notificações sempre que eu postar um vídeo, para a gente poder estar interagindo aí, beleza? Comenta aí o que você achou e se você quiser também ver as fotos do serviço que a gente faz, entra na nossa página no Facebook, chama Talento Rodas, uma página que a gente tem no Facebook, entra lá e você vai ver as fotos do nosso trabalho lá, lá tem muito serviço mesmo antigo e rodas diferentes, da raiação passada diferente, você vai dar uma olhada lá no nosso serviço, você vai gostar, eu tenho certeza. Beleza, galera? Ali é o Lucas, ó. O Lucas é meu irmão, trabalha comigo, tá montando a roda ali, beleza? E é isso aí. Valeu, galera!